Salve galera, beleza? Olha essa ducatona sinistra, veio lá do Campo Limpo, roda ali próximo ao Capão Redondo do Tio Alex, da Tia Gi, nós vamos fazer aqui, ou já fizemos, esse farol aqui é dele, ele colocou para poder vir de lá para cá fizemos a troca da lente, máscara negra e a grade tuning, quer ver como vai ficar? acompanha aí, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, bora, vamos que vamos! E tá feita a arte, rapaziada, se liga na transformação desta van, frente nova, lente cristalina, máscara negra, farol full LED, grade tuning no black piano, topzera olha aí, show de bola, tá aí ó, viu essa nave lá no Campo Limpo, é da Tia Gi e do Tio Alex, e aí, tá aprovado? Tá de parabéns, hein Brunão? Tá de parabéns? 100% Aí sim, e aí Tia Gi? Perfeito Gostou? Muito É isso aí, e aí Devizão? Fala, ficou 10% Joia? Fala, ficou 10%, hein? Ficou top Criança é sincera, hein? Ele fez assim que fez, ó, fez sim, ficou bom Ficou de parabéns, tá de parabéns, vai Ah, obrigado, mas a van é sua, você que vai dar nela bonitona Tá aí galera, mais uma nave rodando aí na Zona Sul, show de bola, passou aqui, é nóis Quer fazer? Chama aí, o contato vai estar na descrição, mais um carro pronto, bora, vamos que vamos!